Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você, te ensinar como que você vai ter uma atitude masculina, tá? Que as mulheres adoram, que as mulheres amam, que as mulheres mais admiram em vocês. Vamos falar sobre esse assunto hoje? Meu nome é Raiz Cardoso, eu sou fonte especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. Como eu falei pra vocês, hoje eu vou explicar como que você vai ter, tá? Essa atitude masculina que todas as mulheres aí amam, tá? Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Ativa as notificações, gente, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, tá? Também, gente, se você precisar de ajuda ou qualquer coisa, lê a descrição, vocês têm mania de não ler e aí vocês me perguntam como que funciona nos comentários. Lê aqui na descrição que tem o site, tem ebook, tem coach personalizado, tem grupo do WhatsApp, tá? Também tem meu Instagram, gente, me segue lá porque eu também tiro muitas dúvidas de vocês lá no Instagram, ok? Então vamos falar então dessa atitude masculina, né? O que é atitude masculina? Como ter essa atitude masculina? Você precisa fazer o que aí, primeira coisa, gente? Você precisa parar de perder tempo, tá? Sentindo pena de você mesmo. Gente, infelizmente, quem sente pena de si mesmo são as pessoas que são, como vocês chamam, né? De beta, pessoas que não têm autoconfiança, que sempre se culpa por todos os erros que já teve na vida, sabe? E aí fica perdendo tempo sentindo pena de si mesmo, se fazendo de coitadinho, de ai meu Deus do céu, sabe? Então, eu tô tentando resumir aqui um pouco, mas é basicamente isso daí. E isso não é um tipo de atitude masculina que as mulheres amam, tá? As mulheres gostam de homens que são pra frente mesmo. Por isso que eu falo pra vocês, gente, os homens capagetes têm mais sucesso. Porque eles têm confiança, eles sabem o que eles querem, eles não ficam perdendo tempo sentindo a vítima da história, se sentindo, sabe, humilhado, se sentindo, ai, eu sou inferior àquela mulher, entendeu? Então, essas coisas que você não deve fazer, que já vai te ajudar a ter uma atitude masculina que as mulheres gostam, tá? Então, corta esse negócio de você ficar aí se sentindo pra baixo, se sentindo pena de você mesmo, da sua vida, combinado? Outra coisa também que você precisa fazer, a segunda coisa aí, que é a atitude masculina, é que você precisa, de uma vez por todas, tá? Aprender a controlar suas emoções. E não permitir que nenhuma mulher, ou nenhuma outra pessoa, nem sua mãe, nem seu chefe, nem seu pai, ninguém, ninguém pode controlar suas emoções. Você tem que controlar. Você tem que tomar conta de aprender o que é bom pra mim, o que é necessário pra mim, o que é que realmente eu preciso fazer, controlar as emoções, por que que você anda tão ansioso, por que você tá tão inseguro, por que que você tá se sentindo inferior às outras pessoas. E muitas vezes, gente, a gente arruma relacionamentos que as mulheres, também alguns homens têm esse perfil, tá? Que aproveita que a outra pessoa é mais frágil, e aí controla as emoções dessa pessoa, controla a vida dessa pessoa, controla tudo que essa pessoa faz. Então, às vezes, você tá ali, não passando por um momento mais difícil, você tá mais vulnerável, você tá mais frágil, e aí você arruma uma mulher que aproveita esse momento e monta em cima de você, né? Monta em cima de você, como eu falo aqui pra vocês, e ela, além de controlar a sua vida, ela vai querer controlar as suas emoções, né? Ela vai querer sempre ter o poder, né? De ir em cima de você e das suas atitudes. E aí você acaba se tornando, mais uma vez aí, um homem beta, né? Como vocês mesmos falam, e é inferior a isso. E aí você vai ficar cada vez pior, cada vez mais chateado, cada vez mais pra baixo. E isso não é uma atitude masculina que as mulheres gostam, gente. Então, você tem que reverter essa situação, tomar conta da sua vida, tomar conta das suas emoções. Sempre você tem que saber o que você quer. O poder, a sedução, a autoconfiança. Essas são as palavras principais de atitudes masculinas que as mulheres gostam. Autoconfiança, principalmente, tá? E segurança, beleza? Terceira coisa que vai te ajudar a você ter atitudes masculinas aí, que as mulheres adoram, é você não ter medo de mudanças, tá? Gente, mudanças são necessárias nas nossas vidas. Infelizmente, a gente não é um robozinho, um cachorro, sabe? Nem cachorro eu acho que gosta de rotina, né? Que se adapta àquilo e pronto. A gente, quando a gente se adapta àquilo e pronto, e cai na rotina, a gente fica infeliz, não é verdade? Então, você precisa estar pronto pra mudanças. E aceitar essas mudanças. Mudanças são necessárias, gente. Eu tava na pior, já falei isso aqui pra vocês. Eu tava na pior, tava com depressão, tava num relacionamento super infeliz. E eu não tive medo de pegar a minha passagem, sabe? De pegar a minha mala e de vir pra França e de passar o maior perrengue que eu já passei na minha vida. Mas isso me ajudou a crescer, me ajudou a amadurecer, me deu um excelente relacionamento hoje, sabe? Hoje eu tenho uma estrutura completamente diferente. Eu não tive medo de mudar. Igual eu já saí de Goiânia, fui pra Palmas, depois eu saí de Palmas, vim pra França. Então, isso eu não tenho medo, sabe? A gente tem que se adaptar a novas coisas, as novas mudanças. Porque isso faz bem até pra gente. E isso é a atitude masculina que chama a atenção das mulheres. Quando você se dá bem com as mudanças e quando você não gasta energias com coisas que, infelizmente, você não pode controlar. Gente, infelizmente, tem tanta coisa no mundo aí que a gente queria ter o poder de controlar. E não pode fazer nada. E a gente vai ficar se desgastando, cansando. Eu acho muito engraçado, meu terapeuta, às vezes eu faço terapia. Ah, porque eu tô cheia de problema, porque é meu pai, porque é minha fulana, minha irmã, minha filha. Ele, sabe o que ele fala pra mim? Ele fala, cuida da sua vida. Tem coisas que, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Eu não posso pegar os erros do meu pai, por exemplo, que ele comete ou que ele já cometeu e resolver pra ele. O máximo que eu posso fazer é ser filha. Na hora que ele precisar, eu vou estar aqui. É verdade? Mas, infelizmente, eu não posso controlar tudo. Então, as coisas não vão sair como eu sempre quis, né? Como que eu quero que seja. E eu não, infelizmente, posso fazer nada. Aí, o que meu terapeuta fala? Cuide da sua vida. Aí, o que eu tô fazendo? Cuidando da minha vida. E eu tô muito mais feliz por isso, você pode ter certeza. Então, segue essa dica aí. Arrisca que você vai se sentir muito melhor. E é uma atitude que as mulheres adoram. Atitudes masculinas que as mulheres adoram, tá? Porque você vai parar de gastar energia com o que você não pode controlar. E você não tem medo das suas mudanças, tá? Outra coisa, gente. Essa aqui também é muito importante. Para de querer agradar todo mundo. Que isso não é atitude masculina que as mulheres gostam, tá? Às vezes, vai se derrubar uma mulher que gosta, assim, aquela interesseira. Aquela que quer montar em cima de você. Aquela que não ama você, sabe? Aquela que só tá contigo por interesse. Pois é. Elas adoram quando você quer agradar todo mundo. Porque ela manda você comprar ou agradar o rei da Inglaterra. E você vai fazer isso porque ela tá pedindo, porque ela manda. Porque você quer agradar todo mundo. Então, você acha que dessa maneira você vai conquistar ela. Que você vai agradar ela também. E você vai se sentir super infeliz, inferior, sabe? E isso só vai atrapalhar. Eu já falei isso para vocês. Nada de querer agradar todo mundo, tá? Você tem que se agradar em primeiro lugar. Você sempre em primeiro lugar, tá? E por último, a última coisa que eu vou falar aqui para vocês hoje, nesse vídeo. É para você parar de reviver o passado, tá? Porque isso não ajuda você. Isso não é atitude masculina que as mulheres gostam. Passado é passado. Já falou. Passou. Entendeu? Não tem como a gente voltar atrás. Não tem como a gente controlar. A gente tem que, infelizmente, viver o agora, né? Porque às vezes a gente queria voltar e consertar as merda. Mas não pode. Então, o que você tem que fazer? Viver o agora. Controlar, né? As coisas de agora para, futuramente, as coisas derem mais certo na sua vida. Inclusive, com aquela mulher que você tanto deseja. Não é verdade? Então, deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aquele joinha aqui para mim. Compartilha com o pessoal. A gente pede para o pessoal se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.